Fala amigo da Bastana, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar falando um tema aqui que é barco, embarcação. Ela é um investimento de acordo com os valores que a gente tem hoje e que foram comprados há um tempo atrás? Então bora dar uma olhada. Então amigo da Bastana, estamos aqui para falar hoje deste tema, se barco é investimento. E antes disso eu peço para vocês, segue a nossa lojinha Titan Underline Acessórios, Acessórios de Náutica, Pesca e Camping aqui em Manaus, tá bom? E por que eu decidi falar esse tema? Muitas vezes a gente vê recorrência de pessoas que compram nossas embarcações, mais antigas, reformam e vendem com preço quase de nova. E aí a gente fica pensando, bom, será que o barco é um investimento? É um bem ativo, pode-se dizer assim? Vou dar aqui alguns dados nesse vídeo para tentar explicar se barco é um investimento. Primeiramente, o barco é feito de alumínio. Alumínio, chapa de alumínio, liga de alumínio, totalmente soldado, arrebitado, tanto faz. O barco é de alumínio. E num período menos de dois anos, por exemplo, de julho a 2020, a fevereiro de 2022, a gente teve um aumento somente do alumínio de 98%, perdão. Então a gente teve quase que o dobro somente do alumínio, da chapa de alumínio. E todo mundo sabe que o alumínio é uma commodity. Mas ele teve um preço médio de aumento de 80%. E mesmo no preço do dia de hoje, a gente está acima da maior pico que tivemos na última década. Ou seja, estamos num preço absurdamente elevado. E o alumínio tem mais um ponto. O alumínio é uma commodity. Ou seja, o seu preço é considerado um produto básico, não industrializado. E aí o que acontece? Ele sofre alterações do mercado externo. Não importa se o seu país está beleza, se o nosso Brasilzão está ótimo, ele vai sofrer variações com o preço pelo seu mercado externo. Entendeu? Não importa. O dólar está lá fora, ele sobe e desce. Não importa como está o nosso Brasil. E a commodity é do mesmo jeito. Ela sofre a variação pelo preço do mercado externo. Mesmo nós sendo os produtores da commodity. Então, a gente para para pensar. O barco é quase uma commodity. Porque podemos dizer que 80% do bem é formado de alumínio. E aí o que acontece? O alumínio está subindo, descendo. E aí o que acontece? O preço da embarcação sobe consequentemente. Porque ninguém vai fazer a embarcação mais barata se o preço da chapa está subindo. Se o quilo do alumínio sobe. Lógico, o barco não é um investimento. Antes que vocês pensem, barco é um investimento? Não, porque ele é um bem que vai lhe dar mais gasto do que um retorno futuro de venda. Isso aí é lógico. Porém, porém, porém. Agora que a gente vai começar o pulo do gato. O barco de alumínio, por esse reformado de alumínio, ele varia o preço sim do casco de acordo com o tempo. E aí, lógico, vai a espessura, tudo. E o barco de alumínio tem um diferencial, por exemplo, que eu vou estar comparando com os automóveis. Um automóvel, a partir do momento que ele sofre reformas, é facilmente, visivelmente, visualizar uma reforma. Enquanto num barco a gente consegue transformar a pintura, transformar o estofamento, transformar a capota, transformar ele todo. E você vai olhar o barco e vai ver que o barco parece novo. Porque muita gente não olha, não olha o ano do barco na documentação. A pessoa não olha. Ah, o barco está em perfeito estado, tudo vale esse valor. Diferente de um carro que você olha, poxa, o carro está arrumado, mas o carro é 2 mil. Entendeu? Então, a comparação, por exemplo, de preço que a gente faz com automóveis, que vai se tendo uma elevação de preço nos últimos anos, por conta de questões internas e externas do nosso país, o alumínio, só o alumínio ganha da variação do barco, do carro. Aí tu imagina o alumínio, o motor de popa, estofamento, a capota, os acessórios náuticos. Então, tudo faz parte dessa elevação de preço, assim, fazendo com que o barco, sim, muito provavelmente vai ser um dos poucos bens que você vai usar e abusar, às vezes, que caso você faça uma boa reforma, não tenha amplos danos estruturais, você consegue, sim, tirar um valor maior na venda do que o que você compra. Geralmente, o valor do casco, gente, não estou falando de motorização, a motorização, realmente, você compra um motor desse, o motor não vai dar certo. Motor, o valor, o motor, ele é por hora, o motor rodou tal hora, tal, 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 o valor vai diminuir. Mas o valor do casco em si, tende a aumentar. Lógico, isso não é num curto período de tempo. Você não compra hoje um casco de 10 mil e vende ele do mesmo jeito a 12 mil ano que vem. Não, não inventa. Se você compra o casco a 10 mil e daqui 5 anos você reforma e deixa ele bem arrumadinho, talvez você consiga vender de 10. Agora, se daqui 20 anos você pega esse casco de 10 mil e reforma tudo arrumadinho, consequentemente, você vai vender ele de 15, de 20, 25, entendeu? Porém, isso tem que ter um período maior de tempo. Então, seria um investimento a longo prazo. Não seria a curto prazo. Não adianta você agora que vira esse vídeo e pensar, vou comprar barco barato aqui e vou revender ano que vem tudo. Não. Não adianta. O barco tende sim a se valorizar, mas a longo prazo. O casco. Antes que alguém pegue esse aqui e diga que o motor vai de hoje na mão. Só o casco. Enquanto, logicamente, comparando aos carros, ele tende a... O carro tende a cair. E por que isso acontece? Vida útil de um barco é muito maior comparado a um carro. Dura décadas e décadas e décadas. Hoje em dia a gente tem carros que se trocam em 5, 6, 10 anos que a pessoa troca de carro. Difícil você ver carro hoje em dia de 10 anos atrás andando tranquilamente e a pessoa vende. Tipo assim, hoje a gente tá... Tudo bem que hoje a gente tá passando por uma nova leva de carro, mas 10 anos, 20 anos já é muito difícil. E é muito fácil você ver embarcação de muito tempo atrás. Permite reforma. A embarcação permite reformas e modificações mais agressivas assim, tornando-a muito mais atrativa a olhares de novas datas. Ou seja, uma data mais próxima. Você comprou uma embarcação que tinha um arranjo interno, às vezes algum comando, alguma coisa em 2000, que era de um jeito. E hoje mudou um pouco. E você consegue fazer essa modificação pra tornar ele mais atualizado. Ou seja, é mais comum se conseguir, lógico, um valor de revenda maior na embarcação comparado com o carro. Isso eu tô falando de perda. Não necessariamente você vai comprar um barco, tirar o motor e daqui 10 anos revender com um preço maior. Não necessariamente. Até porque, como eu disse, tem que tá bem o barco. Você comprou zero, você tem que tá vendendo como se tivesse zero. Entendeu? Então o que é isso que eu queria falar pra vocês? O barco sim é um bem, é um bem que vai lhe gerar gastos também, você tem que pensar assim. Porque não adianta nada o casco se valorizar com o tempo, se você tem uns gastos que provavelmente vão extrapolar o valor que você vai conseguir tirar na diferença. Entendeu? Então tipo assim, não adianta. O casco, beleza, pode estar lá no seu valor mais alto, mas os gastos vão ser maiores. Não consideram investimento, consideram uma compra boa para longo prazo. Você tem uma embarcação a longo prazo, geralmente a revenda você vai tender a ganhar, perder menos dinheiro comparado, lógico, com um carro, com uma moto. Então é isso que é o vídeo que eu queria trazer pra vocês, apenas algumas informações tentando mostrar um pouco que o barco não é um investimento. Mas pode ser uma compra mais ideal a longo prazo comparado a outros bens. Então é isso que eu queria trazer pra vocês, manda o vídeo pro seu amigo, se inscreve no canal. Um grande abraço, vá com a mais forte e vá de titã!